1,68 m de altura, 56 kg, cabelos e olhos castanhos, bem como hobby, a leitura. Silvana Vieira dos Santos. Silvana Vieira dos Santos. Silvana Vieira dos Santos. Silvana Vieira dos Santos. Aplausos 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 Música Aplausos Aplausos Com 1,65 alínea 56 kg 10 quilos, olhos verdes, cabelos louros. Denton Rob, a natação, Simone Fátima Rodrigues. Denton Rob, a natação. 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 Tchau. 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 1,63m de altura, 53kg, cabelos e olhos castanhos, seu hobby é a dança, Vanessa Alessandra Araújo Gomes. Tchau. 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 Diz, caseta e bem-nos, somos a mesma pessoa na multidão, indo para a escola, para a bebida e as grandes colanchonetes da cidade, daquela estudante caminhada do dia a dia. De repente, o concurso virou a nossa vida, com o tempo do sujeito, sem a melhorar de descomprar o salão da igreja. Mas, com estima postura, ergueu a cabeça, ensaiando o sorriso de alegórias, equilibrando o funcionário novo. Que fazê-lo, é vivante, calocinadores, roupas, sapatos, ensaios e copos. Estão nos acompanhando as perdias da competição. A competição é um grande destino para o progresso, em superávit da atividade humana. Diz, caseta e bem-nos, é a busca do nosso espírito, a força de alegórias, a glória, a nossas caras vivências. Que feliz nos agradecer como é que é o nosso estado. Somos as timidezes, que é o momento das mulheres, com a nossa vida. Assim, não é a nossa situação. Qualquer resultado será o nosso tipo de volta. Temos, só há uma experiência de espírito, para enriquecermos nossas personalidades. A passarela, glorói aos momentos finais desse aprendizado. Será uma noite de conto de partas, bem sabemos. E lá, estaremos tentando refletir o brilho dos nossos olhos, o brilho dos nossos espíritos. Serta de queira, milagrosa, é aquela que consegue estrair bem em todas as situações que tem. Ele é gravado, é aquela que nada se criou, nada perdeu, dizer que esta a oportunidade. Que brilhem a nossa estrela, não que as outras se apagarem. Mas porque conseguimos mais esforça e brilhamos mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Ao ser eleita, quais as responsabilidades imediatas que o time mudassem? Ao ser eleita, quais as responsabilidades imediatas, quais as responsabilidades imediatas, quais as responsabilidades imediatas, e quais as responsabilidades imediatas, quais as responsabilidades imediatas, quais as responsabilidades imediatas, e espero que todas essas meninas que hoje estão estudando aqui, devem seguir muito bem a ganhar uma linda peça super bonita, e que ela tem que ter uma coisa muito forte, e que elas gostam muito bem, e são mais do que as nossas empresas. E o que as nossas empresas? É esse que? É esse que tudo bem. Obrigada. E no momento eu disse a vocês, e depois eu disse a vocês, e eu disse a vocês, é isso que eu queria fazer. Desculpe por qualquer voz, eu achei emocionada. Então, muito bem. Aplausos 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 O senhor Ataíde Padreji, jornalista da rede Recorde de conexão, comando a equipe virada este evento, que será animado a lá no dia 28, domingo, a partir das 0 horas, através do programa Ataíde Padreji Vizinho. Aplausos e televisiva, na divulgação e difusão deste marcante acontecimento. Obrigada. Os patrocinadores desta noite de sonhos são Líder Antártica, Comércio Distribuidora de Vidas Limitada, Casa de Carmes São Paulo, Autoposto Nova Europa, Acil, Auto Comercial Itapela Limitada e Anitta Arcafi, aos quais apresentamos nossos sinceros agradecimentos. Adair, apresentador da Rede Record de Televisão, que nos dá esse prazer hoje de estar gravando um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Itapela e dos Fundos Social de Solidariedade. Eu gostaria de saber qual o critério que você ou a sua produção usa para que o programar da Rede Padreza se leve ao ar as gravações feitas por você e pelo amor. Bem, inicialmente, eu quero dizer que eu sou impressionado com a qualidade de vida do povo da cidade de Itapela. Impressionado. Uma cidade... Uma cidade um pouco mais de conceitos de vida, por tanto, uma bênção, mais surgente, educada, com bom nível cultural. Uma cidade muito bonita, muito bem administrada. E eu não conhecia a terra. Para mim foi uma grande razão, foi uma grande razão, aconteceu. E daqui para frente, sempre com a mulher, e meu produto de televisão, eu vou sempre mostrar o evento dessa noite. Prazer, irmão, nosso interesse aqui com todas as pessoas que acompanham esse corpo de lá. Eu vou brincar, inclusive, eu quero agradecer a Juliana Latina de Oliveira do Estúdio 4º 7º 4º. Aliás... Eu me importava agora há pouco com a Irene Figueiredo e também com a colonista Bernalúcia a qualidade. Eu me senti na rótula, hein? Um luxo. Impressionante. Eu posso garantir que, em todo o Brasil, e na cidade nenhuma, a gente consegue uma qualidade de dança, uma apresentação com um nível tão alto. Umas meninas simpáticas. Um pessoal bonito, uma gente muito equilibrada. Parabéns da terra, meu orgulho. E também a Silvia... Eu pergunto assim com vocês, e eu quero dizer uma coisa. Se Deus quiser, eu já falei para o prefeito, eu vou comprar um sítio aqui, muito breve, para que eu possa aqui sempre enfrentar a pena, porque essa cidade é simplesmente como hoje. Mas você me perguntou qual o critério que a minha produção usa para fazer uma gravação. em linhas gerais. Em linhas gerais, nós estamos formando em meio à rede recorde da televisão, e acontece esses grandes fenômenos, como o que aconteceu com Marcelo Martins de Oliveira, aliás, o brilhante advogado, Carlos Bruno, que está fazendo um trabalho muito feliz em São Paulo. Aliás, isso é muito bom para Itapeva. E quando o Marcelo Martins de Oliveira me disse, Padre, eu gostaria que você mostrasse a minha cidade na televisão, eu não imaginava, eu iria encontrar, tanto de qualidade, tanto de beleza, e um povo, um povo altamente qualificado, com uma atualidade de vida, o álbum do mundo. Então, quando Deus ajuda, e eu venho trazer um programa na nossa cidade como Itapeva, o programa fica simplesmente com Deus. Parabéns, muito obrigado, eu gostei muito de dar essa. Graças ao incentivo do comércio local, este evento está sendo realizado, imprimindo magia de emoção sobre nossos corações. Acessora parlamentar do Senado Federal e diretor regional do Espírito, do Brasil. Sabemos que o senhor já foi o representante internacional dos jornalistas do Estúdio. E soubemos que o senhor já foi o representante internacional dos jovens, do Festival Internacional de Jovem e Estudantes da Coreia e da Coreia. da Coreia e da Coreia e da Coreia e da Coreia. da Coreia e 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 da Coreia. E agora, eu faço parte da partida do PSG, e há dois anos, eu faço parte do PSG, e há dois anos, eu fui o representante nacional do mundo dos cidadores, e há dois anos, eu fui o representante da Coreia e 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 da Coreia. eu fui o representante da Coreia e 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 da Coreia. Eu acho que a minha missão dentro do Partido é ajudar a juventude, nesse sentido, de incentivar o conhecimento do parlamentarismo e socialdemocracia, que é o ideal que a gente vem pregando desde o início, desde a fundação do Partido. Eu me sinto muito gratificado do que a gente conseguiu até agora, e principalmente, por ser representante de Itapela. Eu sinto muito orgulho de estar aqui, gosto de Itapela, em toda oportunidade que eu tenho, eu volto a estar cá, com uma adoração antes de ser paulista e ser brasileiro e da Belém. Aplausos Vamos ver este evento, a palavra que eu quero nascer para a história da Belém. Estamos contando com a gentil colaboração do governo do Carvalho, aos quais destacamos e agradecemos. Indistintamente, obrigado. Agradecemos também a Polícia Militar na pessoa de seu comandante, o capitão Roberto Fernandes, e ao subtenente Joaquim Jesus Picardo, instrutor do TG 02-015, pela coordenação da segurança deste evento. A nossa expectativa começa a crescer. Estamos aguardando o resultado que classificará as cinco candidatas. A expectativa cresce. Nós já temos irmãos, vamos usar uma missa simpatia. Estamos aguardando apenas um pouco no final, para esse ciclo, para esse ciclo, para esse ciclo, para esse ciclo de Carvalho, para o nosso corpo de maçã. Para que, em todos os dias, recebam as obras, e se tirarem, os que, em todos os lados, do que os dias sempre passam, e os dias, agora, eles irem ao Impetínio Lopes, agora, e os dias, O resultado que classifica as cinco candidatas que até o momento somaram o maior número de pontos e também o resultado da queda que foi eleita a Miss Simpatia. A Miss Simpatia Em 20 dias de convivência diária, o espírito de união, colaboração e ajuda mutuada prevaleceram. A simpatia é uma atualidade. Eleita pelas próprias concorrentes, ela se sobresaia. Convidamos o advogado, doutor Marcelo Martins de Oliveira, para se dirigir até este palco e passar as mãos à eleita Miss Simpatia, em uma amarela de cores, simulizando assim o carisma com que a mesma se elegeu. A Miss Simpatia 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 Para o aplauso das senhoras e dos senhores, a senhorita Silvana Vieira do Santo. Silvana Vieira do Santo, eleita a missipatia. Silvana Vieira do Santo. 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 Os corações começam a bater mais fortes. Silvana Vieira do Santo. 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 E a quinta candidata para a nova apreciação do nosso corpo de jurados é... 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 Vanessa Escandar, vamos ver o começo. ... . . . . . . Um ano de academia no estúdio 474 e muitos presentes oferecidos pelo comércio local. É o prêmio que será conferido à eleita Mísica Périma 1992. . 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 Amém. 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 Fica aí. Fica. Eu vou lá. Eu vou lá. Amém. Nós formamos uma equipe médica implantando neste local. Estamos aguardando o público público, as notas finais do nosso grupo de jornadas. Muito bem. Que queremos receber um aplauso para as suas despedidas. Até então, Isi da Perva, a senhora Eliane Aparecida X. Não voltem mais. Se inscreva em nossos momentos. No ano, não vamos para as suas despedidas. E agora o resultado está indo para as suas despedidas. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 especial ficou para a estrela maior. Senhoras e senhores, Miss Itapeva 1992. Senhoras e senhores. 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 O que é isso? 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 Todo mundo sabe que a situação hoje do município, da prefeitura, do estado, do país é de muita dificuldade financeira. E essa festa com esse luxo, essa maravilha que foi, esse espetáculo, eu acho muito difícil se realizar o outro desse porte. Nós nunca tínhamos visto isso em Itapeva e foi uma grande surpresa, inclusive, para os jurados que aqui estiveram. São pessoas acostumadas com grandes shows, com grandes espetáculos. Eles não imaginavam, eles vieram aqui para Itapeva com outra expectativa. Acho que eles imaginaram que iriam participar de uma festinha dentro do ginásio de esportes. E todos se manifestaram com bastante emoção e com bastante carinho a respeito da festa. E o importante é que a população participou. Esse espetáculo foi criado, foi montado pela população, pelo comércio. Queria agradecer imensamente o comércio, a indústria, que participaram da elaboração desse programa. Pela Juliana Academia 474, maravilhosa, que veio dar esse espetáculo para a gente. Então, acho que foi a união da população em torno de uma causa maior que é o Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social, sendo presidido pela minha esposa, Iná, nesses três anos, marcou na cidade a responsabilidade, marcou a honestidade, marcou o trabalho pela população, pela classe menos favorecida com os cursos que foram ministrados na zona rural, nas vilas da cidade, os cursos profissionalizantes, que vieram possibilitar que mulheres, que donas de casa tivessem uma oportunidade de aumentar a renda da família. Então, esse trabalho sério que o Fundo Social de Solidariedade desenvolveu esses três anos, nós temos o resultado hoje. Que hoje existe uma confiança, uma confiança do comércio, da indústria, nesse trabalho da Iná. E eu acho que foi a amostra de hoje, foi isso, foi o respeito, foi a confiança, foi o trabalho que possibilitou que nós tivéssemos essa noite maravilhosa. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer a você e a sua esposa, Armando, por proporcionar essa festa para a gente. Eu que agradeço a todos que, como você, como sua esposa, vêm dando apoio a essa iniciativa do Fundo Social e da Prefeitura e toda essa comissão maravilhosa que participou desse evento. Muito obrigado. Obrigado. Vamos começar agora com a Flávia Cavalcante. Ela é Miss Brasil, né? Flávia, como é que você viu hoje, você é uma autoridade no assunto, esse espetáculo hoje aqui? Olha, eu confesso que estou surpreendida com a beleza desse concurso. Realmente foi muito bonito. Além do esperado e de uma organização, assim, o máximo, realmente. Estou de parabéns às pessoas que organizaram e todas as pessoas que colaboraram para que esse evento se realizasse. Eu estou também apaixonada pelas pessoas dessa cidade. Realmente são muito queridas e me receberam muito bem. Muito obrigada. Ok. Mais uma perguntinha. Quantas meninas? O que você disse? Super lindas. Estava super difícil a escolha. A posição de jurado é muito difícil. Mas venceu aquela que os jurados achavam que realmente merecia. Mas todas são muito bonitas. Muito obrigado. Estão de parabéns. Obrigada a você também. Obrigado. Tchau, velho. Vamos começar agora com a Rose Paiva. Ela é Miss Rio Grande do Norte, 1992. Rose, como é que você avalia hoje todo esse espetáculo? Desde a abertura até o desfile propriamente dito. Olha, Itapé é uma cidade pequena, mas muito bonita. Eu fiquei realmente impressionada com a beleza dessa festa. Eu nunca tinha visto uma festa tão bonita como essa de hoje. Eu acho que nenhum concurso de beleza até hoje eu nunca assisti, como foi muito bem organizado. Realmente foi um concurso muito elaborado. Tudo organizado de shows, muito bonito mesmo. E as pessoas, as meninas principalmente, super desenvolvidas, super bonitas. Eu acho que mereceu. Mereceu o primeiro lugar a Simone. Michele. Michele. Simone não, a Michele. Uma menina super bonita, meiga. Eu a conheci. Acho que ela mereceu mesmo. Muito obrigado. Tudo bem. Obrigada a você. Tchau. Aqui com a gente, a Nisi Itapeva, 1992. Acho que toda a adrenalina deve estar correndo no campo, né, Michele? Conta pra gente, a gente quer saber de você. Desde o início, tudo que começou em Rolando, veio rolando até agora. Ah, olha, foi um trabalho muito ensaio, foi cansativo, certo? Mas acho que o resultado foi jurado que deu hoje. Eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade e a todo mundo que me ajudou. Acho que não tem emoção melhor do que isso. Eu tava conversando agora, eu não lembro se foi a Sandra Cabocante ou se foi a Miss Rio Grande do Norte, que achou você muito meiga e isso te ajudou muito nessa sua conquista. O que você acha que isso realmente ajudou bastante? Olha, todo mundo que eu conversei falou que é a minha meiguice que chamou a atenção. Eu acho que eu não sei como explicar, mas... A gente tem que dizer que realmente é um conjunto, né? Tem uma que é muito bonita e outra e assim vai. Mas não, você tem um conjunto que completou todas as qualidades, é isso? Isso. Michelle, olha, é grande sucesso a você, tá? Obrigada. Como diz uma vez um amigo meu, Aloys, esse é um pequeno patamar, dentro de poucos, que você tem que alcançar. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Saio, tanto ensaio e agora vai ser ensaio, hein, Aloys? Bom. Olha, gente, é o seguinte. Nós acompanhamos o trabalho do Aloys e da Ana, que tamanho responsabilidade de foi, né, Aloys? Servido de locutor lá em cima, né? Dá pra passar essa emoção pra gente? A emoção é realmente indescritível, né? Não se pode passar nenhuma emoção a não ser você estar lá no ponto mais alto do palco, né? Vendo todo aquele público te olhando, apresentando aquilo que foi, eu acho, a maior festa que Itapeva teve no ano de 92, a eleição da Misa Itapeva. Foi um trabalho muito bem elaborado, muito bem preparado, com uma equipe muito dedicada, tudo em prol pra uma causa nobre, que é a causa do Fundo Social de Solidariedade do município de Itapeva. Zezé, e você vendo o maridão aqui, hein, ciuminha ou não? Não. Orgulho, né? E muito orgulho, realmente. A gente tem que destacar o seguinte, que um evento desse, a gente ficou até brincando um dia, mas se a pessoa tá lá em cima é porque você merece Aloys, tem destaque. Eu só tenho a agradecer. Eu, com muita humildade, eu me propus a fazer esse papel, vamos dizer assim. Me convidaram, eu, a pouca experiência que eu poderia ter, eu usei o máximo de mim pra tentar dar o maior possível, fiz o maior esforço possível. Contei, inclusive, com a colaboração de um amigo que eu conheço há pouco tempo, mas eu considero um grande amigo, que me aguentou praticamente por umas 3 ou 4 horas, até altas horas da madrugada na casa dele, que é o querido amigo Falsim, que me deu algumas noções de locução, de postura de voz. Espero não ter decepcionado aquelas pessoas que vieram esta noite assistir a isto que foi a eleição da Misa Itapeva, 1992. Agora já foi o excesso de modéstia. Aloys, o sucesso foi totalmente seu. Seu e a Ana também, que os dois fizeram um conjunto lá em cima. Parabéns e mais sucesso a vocês. Muito obrigado, Falsim. Eu agradeço de coração essa oportunidade que me está sendo dada. Afinal de contas, nós estamos aqui em Itapeva, preocupados sempre em trabalhar em prol de uma causa justa, nobre, e sem qualquer interesse, sem qualquer outra finalidade, se não atender aquelas pessoas que nos solicitam um trabalho. E como o Fundo Social visa exatamente isso, um trabalho desinteressado, nós nos propusemos a isso. Muito obrigado, parabéns a vocês. Obrigado. Tchau, Eli. Tchau, Eli. Há dias atrás, nós tivemos a oportunidade e o prazer de presenciar a Michele, filha da Marilei, vencendo um concurso chamado GICE, Jogos Internos, né? Jogos Internos, Integração, Comunidade e Escola. E hoje, eu acho que é o máximo que se pode ter ainda no âmbito da nossa cidade, o título de Mise Itapeva. A maioria, a gente sabe das suas dificuldades, a gente conhece bastante a família de vocês, sabe que você é uma batalhadora. Eu acho que o coração hoje está a mil, né? É, eu acho que foi uma satisfação muito grande ver a Michele receber esse título, mas eu acho que todas as participantes foram merecedoras. E eu, mais uma vez, eu agradeço a Deus por ter uma filha como a Michele e ela ter recebido esse título, que foi muito gratificante para mim. Muito obrigado. Muito legal. Parabéns. Tudo bem? Ok. Aqui com a gente, a Ana de Fátima, que com muito orgulho, e a gente teve o maior prazer de ouvir a sua voz pelo microfone, sendo a locutora. Ana, isso tudo, a gente sabe que você batalhou juntamente com a comissão. Todo esse envolvimento, ou seja, tudo o que aconteceu hoje, você tem um pouquinho de você ali. Saiu aquilo que vocês queriam. Olha, sinceramente, Marcos, superou as minhas expectativas porque eu nunca fiz uma apresentação. É a minha primeira vez. eu dei de mim o que eu tinha. Eu espero, sinceramente, ter colaborado. Eu espero, sinceramente, ter retribuído a expectativa das pessoas que confiaram em mim e no meu trabalho. Bom, sem dúvida, o seu trabalho já é reconhecido em grande proporção. A gente sabe que tudo que você põe à mão dá certo. Tanto é que você está sempre promovendo para sete tecidos, promoveu também um desfile onde destaque, chás beneficentes. E esse desfile de passarela, eu tive a oportunidade de perguntar às Misses, Miss Brasil, e à Miss Rio Grande do Norte, justamente isso. O que você achou do seu trabalho de passarela? E ela só tem a dizer nota 10. E essa nota é para você. Eu fico muito feliz. O que eu fiz é possível. Eu espero, sinceramente, ter agradado. Ok. Meus parabéns. Obrigada, Marcos. Valeu. Bem, nós saímos da festividade ali do Jornal do Esporte. Agora estamos aqui com o Afonso, o ex-integrante do Grupo Dominó. E dispenso qualquer comentário, né? Afonso, a gente está sabendo que você está partindo para carregar a solo. E antes das demais perguntas, eu gostaria que você respondesse um pouco como vai ser esse trabalho novo que você está lançando agora. Primeiramente, eu queria agradecer ao seu carinho, o carinho de todo o pessoal que nos recebeu super bem aqui em Itapeva, né? E essa carreira que eu estou seguindo agora é um solo meio acompanhado, né? Eu estou tocando guitarra e vocal e tenho mais três amigos, baixo, bateria e teclado. Então, o nome do disco vai ser o meu nome, mas eu vou ter essa banda me acompanhando em todos os shows e programas de televisão, tudo ao vivo. Oh, que ótimo. Bom, e agora em relação ao evento. Nós tivemos uma abertura, e aí depois um desenrolar de todo o acontecimento. Gostaria que você avaliasse do seu ponto de vista sobre isso. Olha, eu achei super bom. Eu estava comentando com as duas Misses, né? Que eu já fiz alguns concursos de Misses como jurado, como apresentador e tal. E foi assim, realmente, sem puxar saco mesmo, ao pé da letra, foi realmente o mais bonito e o mais bem organizado que eu já vi. Eu achei o palco super bonito, as coreografias, as Misses. Eu achei muito equilibrado e muito bonito. Ótimo. Bom, com a sua experiência de TV e de artista em si, o que você passaria, assim, para essas meninas que ganharam hoje? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Dá aí uma... Vamos dizer, uma ajuda a elas aí. Como é que seria o tempo certo? Seria aí um... Uma dica? Uma dica, isso. Pronto. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo que você quer na vida, tanto no meu artista como em qualquer profissão, eu acho que realmente é lutar, tentar destruir as barreiras que são muitas, é uma atrás da outra, cada dia pintam mais uma. E os obstáculos, né? Eu acho que a pessoa tem que ter, fora o talento, muita perseverança, lutar e procurar um objetivo. Porque eu acho que todo mundo tem um lugar ao sol, né? Verdade. Bom, com a gente aqui, o Afonso, ex-integrante do Dominó. Agora, você já tem o nome desse novo lançamento seu? É, eu... A produção é do Michael Sullivan e os arranjos do Roupa Nova, né? E a gente está acabando de gravar agora, faltam duas músicas, quando as dez ficarem prontas e mixadas, aí um dos nomes, né? Certo. De alguma das músicas, vai ser o tema que vai ser a música de lançamento, né? Tá bom, chefe. Isso, mas não está escolhida ainda não. Tá ótimo, então. Muito obrigado, foi um prazer imenso recebê-la. Fazer foi meu. Um beijão e valeu. Até a próxima. Ótimo. Obrigadão, hein? Um beijão e valeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri